A primeira vez foi por ele mesmo, a segunda por seu país, a terceira. Esta aventura intensa e emocionante ainda não acabou. Com qualidade absurda proveniente da Master 4K e uma tempestade de materiais especiais, o preparará para uma aventura do início ao fim. Obras-primas do cinema, tenho o prazer de apresentar Rambo III. Com áudio original em inglês DTS HD Master, áudio 5.1 e 2.0 e dublagem clássica e redublagem em português. Edição especial de colecionador, com luva e digistec especial com dois discos, um Blu-ray e um DVD. Quatro cartes, um pôster, um livreto especial. Rambo III, embarque nessa incrível jornada.